Olá amigos batuqueiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal Aprendendo Percussão. Antes de mais nada, queremos agradecer a cada um que vem curtindo os vídeos, que vem comentando, que vem compartilhando, que vem deixando as sugestões aqui nos comentários. A gente está muito feliz com a participação de vocês. Se você ainda não é inscrito, está aqui no canal pela primeira vez, se inscreve. Toda segunda-feira, às 19h, tem vídeo novo aqui no nosso mundo da percussão. E você que quer ficar por dentro da nossa rotina, segue lá no Instagram, arroba Aprendendo Percussão, e no Facebook também tem a página Aprendendo Percussão. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. O que a gente fez? A gente pegou alguns instrumentos da batucada de samba, tantam, pandeiro, repique, recorreco surdo, fez uma batucada em loop, o que significa isso? Ela vai ficar se repetindo. E nessa batucada vai ter uma pausa de dois compassos para vocês fazerem viradas. É um vídeo que vocês tinham pedindo, grava uma base para a gente poder treinar as viradas. Aqui no canal tem vários vídeos de viradas, vocês podem acompanhar aqui, vai estar aparecendo alguns. Virada de repique, virada de surdo, tem também virada de pandeiro. Então vocês vão pegar esse loop que a gente vai deixar aqui hoje, vocês vão ver que é bem simples. E vocês treinam a virada. A gente colocou com o metrônomo também, para vocês se atentarem na hora da virada. O que acontece? Na hora da virada é muito comum a gente acelerar um pouquinho. É sempre natural. Então na hora que vocês forem treinar essa virada, pensam um pouquinho para trás. Sempre pensam para trás que vai dar mais certo. E aí assistam antes os vídeos das viradas ou usem as próprias viradas de vocês, as próprias criações. É mais uma base aqui, vai ficar durante um tempo, uns 6, 7 minutos, para vocês ficarem treinando essas viradas. Tá bom galera? Lembrando, o que facilita também nesse estudo é usar fone de ouvido. Coloquem um fone para vocês poderem ouvir melhor o metrônomo, melhor os graves e melhor o som da batucada no modo geral. Então vamos lá galera, bons estudos para vocês. Dá play aí, curte a batucada. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti